Música Flávio Dino do PCdoB, meio dia e trinta, tem entrevista à emissora de TV, às sete da noite e grava para o horário eleitoral. Maura Jorge não divulgou agenda para esta segunda-feira. O Divio Neto do PSOL, pela manhã, faz caminhada e panfletagem nas ruas e feiras de São João dos Patos, à noite e participa de comício na mesma cidade. Ramon Zapata, do PSTU, às sete da noite tem reunião com moradores do Coroadinho. Roberto Rocha, do PSTB, pela manhã, concede entrevista à emissora de rádio, às duas da tarde tem gravação de programa eleitoral e às 18h, inauguração do Comitê Central. Rosiana Sarney, do MDB, grava para o horário eleitoral.